Abertura 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 Acabou com o Felipe Acabou com o Felipe Felipe Aguá vai vir igual furacão Boa 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 Vamos vermelho Ô Felipe Vamos rola, vamos rola É isso aí Olha, vamos rola Sozinha, calma Vai atrás Vai atrás Estou pedindo Vai atrás Tentava umas três semanas sem minha pelada Tentava umas três semanas sem minha pelada Oxi A sorte que o bichinho é rápido lá Já marca já Calma, calma, calma Vai tirando, vai tirando Ainda bem que não tem vídeo de Ronaldo mais Ainda bem que não tem mais vídeo Alemão, ó Caralho Só estou vendo Opa, que pelada ruim, rapaz Caralho Caralho Meteu de dedão, hein Vamos ver se o Sal Grosso de Gracela vai dar certo O que que é? Sal Grosso Ele passou hoje aí, ó Pra ver se tirar a zica dele Caralho 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 Ô Guido Ô Guido Olha que fome, Guido Caralho nichts Caralho 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 Tu consegue andar, quer correr Caralho Caralho Tu tem menos horas Caralho Não consegue andar, quer correr Caralho 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 scissors Caralho brar Caralho Meu nome Mike Caralho Ah, mas se eu quiser jogar, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema Caramba Gosto também tá aparecendo, tem radiador, só quer narrar o jogo Oxe, ele caiu sozinho? Pô menino, vai porra, porra menino, vai embora menino Não, você que errou menino, você que foi lá pra trás, porra Pô, o cara fez certo, pô Os dois ficaram parados ali no meio campo ali, a tensão dele foi boa, pô Foi mesmo Tô achando que o vermelho ia fazer 2x0, hein? Ó Uh, caralho Hum, caralho É mesmo, não Foi Glaucus E dá, senhor? E dá, senhor? Viu no gol, hein? Opa, tem batista, pô? Não é ruim, batista ali, olha que a tranquilidade, pô. É, o que é que eu, pô? Vou subir. É, o Linguinho tá bem posicionado que eu. Eu também acho. Primeiro toque que os caras já deram, já foi gol, já? Tô, tô tocando mais a bola. Tava, não, tava, não, tava, não, tava, não, tava, não, tava, não. O Xiliano tava dando condições pra ele. Tava, tava, não. Eu só acho que eu não entendi por que botou tanto zero na camisa. Zero quatro, zero dois. Tava, dois. Precisamente que era assim, hoje em dia não é gente... Toma. Eita. Coitado Cássio, tem uma vitória só? Uma vitória só Parece que tá tudo derrota No empate existe No empate existe Vai cair, ó Não fica perigoso, não fica perna assim de nada Não fica perigoso A gente tava até no jogo ainda aquela vez Pô, aquela vez Aí doía, doía Foi da Marinho que bateu Quando ele bateu o prêmio que eu pudei, eu morei e tomou mil O joelho dele bateu, mas só Jogando não sente não, né? Quando cheguei andando pra lá, fui sentindo Aí fica a semana Vindo, o cara falou assim, rapaz tem um remédio que é bom Isso já era sexta, eu na fome de jogar O cara tomar Amanhã você não tá assistindo, eu comprei no sábado mesmo Tava legal, no domingo eu voltei e joguei Mas joguei o jogo todinho Bom, na moral Quinta-feira lá, eu tava tomando um remédio ainda Nós brincando lá, limpamos o campo lá em cima lá, né? Era dez horas A mulher cara novinha, assim, nova ainda A gente quer ir pro campo, quer tirar uma maior Vamos fazer um punirinho pra gente até chegar Rapaz, fui correr Eu correr o garoto parado assim, eu bati aqui no garoto, cê pedida Eu saí os caras pensando que era sacanagem Sacanagem Fiquei cinco semanas sem poder jogar É mesmo, né? Caralho E eu ainda falo, você ainda vim jogar essa aqui agora? Eu senti de novo Eu joguei essa agora passada, depois de cinco semanas eu senti de novo Uia! Porra, que merda, hein? Nós era mais aqui? É, foi aqui, aí... Porra, na mão doideira que eu ainda vi ali Certeu daquele dia ou era pro site? É pro site, né? A chuteira agarrar Entendeu? Então como ele tinha... A grama... A grama ainda ficou... Ficou um pedaço de grama Aí que eles matiam pro cinema? Aí que acontece, naquela época... A grama já tava dura E aí? Eu tava atrás de você, parece que, hein? Parece que cê não tinha nem machucado, hein? Foi nada! Isso aí! Caraca! Eu não precisava ter operado, cara Ficou que o vencedor foi operado Hummm... Não precisava, né? Não, não, cara... O outro caspicava... Isso aí... Isso aí é fisioterapia, pô... Pode que... É, pô... Não, mas é verdade... É só por causa de ver... Uma vez que eu trouxe comigo aqui, pô... Cê não jogava tudo mais aqui ainda não... Pô... Pô... Pô, caraca, pá... Naquele tempo... Aí eu fui jogar embaixo da terra do cara Quando o cara viu que eu fiz jogar... Eu fui e o cara bateu no meu peito... Voltou, hein, pô... A chuteira ele tava... Aí foi assim, ó... Estalou, não volteu... Mas só que estalei... Ficou em cima do corpo... Aí parei ali... Eu não tava machucando... Eu falei, pô, machuquei... Acho que não dava pra andar, mas não... Eu não fiz nada, hein... Eu bebia... Lá eu falei, eu vou operar nada... Daqui mesmo eu saí pro churrasco ali... Comecei a beber... Aquele tempo que usava, droga, caralho... Fiquei aí... Ficou uma semana, duas semanas... Rapaz, ficou um ano... E quando eu pisava eu senti isso aqui ainda... Calcanhar, né? Calcanhar... Isso aí é... É... Porque é o oceão... Isso aí... Porque ele interfere só nesses dois dias daqui, ó... Aí o outro que eu peguei... Ele só interfere nesses dois dias... Qual seria ali? Ali era só... É... Isso aí... Mas só que é o seguinte... Eu que fiquei com medo de jogar... Mas eu assim... Com seis meses dava, não tem? Dá... É... O cara falou... Quatro meses ele voltou a andar... Jogar... Fez a porta toda... Aí a... A porra da placa aqui... Agora dia 13 eu vou no médico de novo... Porque ele tem que me dar alta... Aí eu vou no médico... Tirar outro raio-x pra poder saber... Como que tá o... Como que tá a placa... Como que tá a cirurgia... Mas eu sinto muita dormência aqui no peito do pé... Não... Tu não sente... Eu não sinto isso aqui não... Por causa da cirurgia... Aí só daqui a seis meses... Que a menina falou... Que isso daqui a seis meses... Que começa a voltar o pé normal... Mas eu mexo... É... Não sinto mais dor... Não sinto mais... Mas dá um incômodo... Parece que quando tu faz assim... Você sente um negócio... Esquisito... Dá uma situação ruim pra caramba... É... Dá uma fisgada né... Aquela fisgada assim... É... Aquela fisgada assim... É... Aquela fisgada assim... É... E ainda cozinhou mais... Porque o calompeou aqui... É... Se não ia tá ainda com calombinha aqui ainda... Gordinho... É porque... Não faz dor... Não faz dor... E eu tô com isso aqui... Certo... Quando eu tiro isso aqui... Se eu andasse... Se eu começar a andar aqui... Uma hora... Isso aqui vira uma bola... É isso aí pode crer... Quando o gelo vira uma bola... É... Mas é que nem... Se você não operar... Se você... Por seis meses... Daí é que vai levar... É... E depois você... Devagarzinho... Dá uma terapia... Dá uma terapia... Um... Quatro... Dez sessões... Depois da montanha... Só poder cortar... No seu lancho... A porra... Era que é um negócio... Tinha que pôr... Lá do médico... É... Isso aí é... Aí é a humilhação... Pô... Foi mesmo... Nossa... É o seguinte... Como eu falo... Eu com sete meses... Assim... Eu fiquei... Eu até esqueci a fresta... Nunca mais... Aí de vez em quando... Lá... Descalço... Eu ia tentar... Quando eu ia tentar... Se eu corresse lá... Eu vim tava aqui... Quando fazia... Cara... Aquela dor... Parecia que... Que eu tinha machucado... No mesmo dia ainda... Aí... Aí fui indo... Eu tinha... Eu tinha até lá... Quando eu fui ver aí... Você já tava jogando aqui... Quando eu fui ver... Eu tava bom, cara... Aí falsificou, pô... É... Nunca mais... Nós ficamos... Não... Eu não vou deixar de jogar... Cuidado, acabou... Eu não vou mais... Assim... Não me gerou... 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 Até você voltar... Mas depois... Quando você for ver... Você já tá legal, cara... Aí você vai... Mas depois você joga a mesma coisa, hein... Não tem como não... É... Quando você começa a brincar... Uma semana... Você vai querer brincar um tempo mesmo... Porque não tem jeito... A outra... Você joga... Você joga os dois tempos... Quando você voltar... Tá legal... Só que você nunca pode querer... Assim... Forçar muito com os caras aqui... Você sabe que é pesadão, né... Mas quando você viu... Eu não fazia nada, cara... O cara fala assim... Pô, mas tá aí... Eu falei... Não, eu não dividi a bola... Eu não sou de divirar muito... Eu não sou de cabeça e a bola... Eu sou muita coisa... Meu negócio foi uma fatalidade... É... Eu fui lá pra... É... Fui lá pra... Fui lá pra porra da defesa... Puto pra caralho... Perdendo de 3 a 0... Com 15 minutos, pô... Esse ano você ia... É... Você tava no áudio bom, hein... Tava no áudio bom, hein... Eu até lembro assim... Um dia... Falei... 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 O dia que eu quebrei... A gente ia pra praia... Tinha combinado... Tinha combinado... Eu peguei pra assim... Sabe... Não vou nem botar relógio pra despertar... Se eu acordar... Eu vou... Se eu não acordar... Eu não vou... Porra, rapaceira... Porra, rapaceira... Porra... Deu 4 e 15 da mulher... Falei assim... Ah, não vou nem... Eu vou pegar a mulher e vou pra cá... É, não... Rapaz... Quando deu 4 e meio... Eu levantei... Falei assim... Ah, eu vou... Aí a mulher... Falei... Vai... Eu falei... Ah, vou lá... Vou jogar bola... Quando eu voltar... A gente vai pra Lagoa... Porra, rapaceira... E vim... Mas tu sente que... Porra... Naquele dia não tava bom pra jogar bola... É, mas sempre tem alguma coisa também... Aí vim... Aí fui pra defesa... E saí da defesa... Aí saí... Peguei a bola... Eu lembro do lance... É, eu lembro também... O Alan perdeu a bola... Eu tirei a bola dele... Dei pra aquele... Pro Gordito... Eu esqueci o nome dele... No Moreninho... Ele foi de braço... Perdeu a bola... Porra... A bola voltou pro Alan... Ainda você vai reclamando ainda... É... Ele achou a bola da bola... Ele foi destrutou... Ele quis de braço... É, é verdade... Aí perdeu a bola... Fui tirar a bola da Alan... Fui travar a bola da Alan... Pro pé ficou... Foi a minha sensação... Que quando escalou... Eu não quis nem olhar pro pé... Porque eu achei que eu tinha quebrado... Assim... Fim fratura, mano... Aí o cara... Falei... Falei... Quebrei fratura... É porque você tá meio levinha... É difícil você machucar, cara... Foi coisa mesmo de azar mesmo... Que tá levinha... Que eu soltei também... Eu soltei o... Eu soltei o... Eu soltei o pé... Se eu soltei o corpo não... Ah, é... Aí não sei quem foi meter a mão, cara... Porra... Eu fui lá no céu e voltei... É, foi mesmo... Eu não meti a mão não... Eu falei... Pô, não mete a mão... Aí o cara não mete a mão... Eu tô olhando... Eu pensei assim... Ele tá legal... Eu não tinha visto, porra... Quando ele meteu a mão... Eu falei... Pô, não mete a mão não... Não dá lá... Depois eu te levando o carro... Aí tô fazendo o cara... Aí foda... Eles tão tudo safados, cara... A prefeitura... Tudo convênio com a regional... Aí os cara manda logo operar, mano... Pô, dá até raiva... É igual médico... Ah, só vota aqui dia 13 de junho... Só vota o pé no chão dia 13 de junho... Aham... Eu falei... Como é que eu vou fazer isso, doutor? Eu trabalho... Dependendo de trabalhar, pá... Dependendo de dia em dia... Eu trabalho com comissão, pá... Seu favor... Você tá vando pra dirigirar? Dependendo de agosto... Desde agosto... Desde 2 de maio que eu vou ter trabalho... Quer ver, pô! Quer ver, pô! Quer ver, pô! Quer ver, pô! Cheio de conta pra pagar... Aluguel pra pagar... Escoletor... O secretário morando do lado... Só falei... Porra, vai dar ruim... Vai dar ruim... Até logo na hora... Dia 13 eu vou no médico com as duas muletas... Quietinho... Vou chegar no médico lá... Vou tirar um raio-x... Vou falar... Vou ver o que o médico vai falar... É, né? Você fica até com medo também, né? Se for acompanhar a ideia dele... Vê, tá maluco... Mas eu tenho que ir pra ele se dar alta... Eu tô ligado, é... Se eu abandonar... Porque a fisioterapeuta falou... É verdade... Se você abandonar... E eu não sei se a fisioterapeuta não tem... Aqui, ó... No teu papel não vai dar que você ter de alta, cara... Aí a responsabilidade vai ser... Dá cileno, dá cileno, cara! Aí eu vou lá dia 13... É, não, mas é isso mesmo... 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 É porque, né? É sentimento... É porque é a pessoa que ele mais se... Tipo assim, igual você... Você dá mascarinha e brinca, às vezes... Então, tem pessoas que em casa não fazem quase aquilo com ele... De vez em quando você... Acontece um lance desse... Ele sente mesmo... É, o cachorro fica doido... Só queria ver você, né? É, hein? Procurando... Estava procurando como um doido... É... Tem cachorro aqui onde que o cara morre, né? Ele fica indo lá direto... Não é aqueles caras de barco que tem cachorro aqui... Ele é acostumado mesmo? O cachorro vai lá toda vez aí... Procurar ele... É, porra... Vem pra área... Vem pra área... Vem pra área... É isso aí... Calma... Calma... Vem lá... Valeu... Não pegou não, pô... Valeu... Vem ó... Vem ó... Vem ó... Vem ó... Vem ó... Pequeno, pega uma pra mim aí, pequeno... Ó, Pequeno, quer as duas pra mim aí, filho? Ó, Pequeno... Eu tinha tomado café não tinha mais nada... Aso tinha pão, mano, não tinha mais nada... Hoje não tinha café não também não, mas... É, eu, é... É difícil... Eu falei... E a minha gárrafa tá cheia lá, cara... Já tá bem? Não, não, não. Tô de boa, valeu. Cachorro a baralha não, cara. Vou tomar um pão com café. Puta que paguei o caboteiro. Não tem nada. Eu também falei ponteiro, a gente pissa uma linha dessa. Agora é só um direito de café e um de mescal. Mescal, o pessoal bebeu cedo aí. Aqui ó. Llegou, llegou, llegou. Pará! Ele abraçou ele, cuir! Ele abraçou ele, cuir! O que você tá sentindo? Perdeu o gol, tá sentindo. Aqui, acabou a ma... Acabou a maçã lá, né? A maçã, a gente vai... A maçã, a maçã, né? O que eu tô sentindo? Não, não, não. Não, não tem o meu carro. Aqui ó. Acabou, acabou! Tá certo, tá certo. Se o Fabinho estivesse do outro lado, eu queria ver se ele falava isso. É o capitão, Batista? É o capitão? Olha lá, Batista tá o capitão lá. Dá pra ver o Batista é muito grande. Essa abraça dele, o capitão foi. uh, toda apavorada. É, ó, aí. Ó, segura pra só. Vai, vai, tuoca, 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 tuoca! Ah, fala sério! Mas Robinho só tá tá aqui, pô. Robinho é tá aqui, pô. Ah, é, ó. Que se vai acionar. Aí vai ser rápido muito bom. Que tipo uma sensação esquisita, assim, muito, né? Pega!! De uma má p***, né? Não de uma pessoa, é. Pega. Ei, ô, saudão, não todo mundo, se ele dizia, Paulo? Quando eu venho assim andando, é por causa do sol, hein? É, é. Tanto forte pra cair também, né? É. 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 Hummm Eita porra Maravilha, maravilha Onde? 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 É doido Tá doido, mano Desequilibrou os cara, hein? É Também o cara não vai entrar no maluco Vai disputar uma bola dessa Quer ver? Onde? 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 Que merda Onde? 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 Vai botar o que, Roninho? Pô, Roninho Roninho Vai passar o que nele? Fominha, né? Fominha, né? Tá sentindo no sal, né? Tá passando o que? Só passa aquela... Seba do carneiro Seba do carneiro Ele vai dar uma coisa Isso aí Só o cara passar que bota o carneiro Dentro da roça é bom É, né? É Temetor dos fichos É o que acha Filho da puta, né? Só pra ganhar dinheiro não tem nada nem apanado Isso aí, Elan Pede a bola Pede a bola Pede a bola, hein? Pede a bola Pede a bola, hein? Caramba, é um contato da bola Eita, caralho, soltou a corrente. Tá de brincadeira esse policiaí. Tá doidão, a Brata vai nascer do contrato. Me fez de perto o gol que ele vai de bicicleta. Engerinho, engerinho. Demorei 3 horas. Meu Deus do céu. Vê, né? Não, eu não vi. É, eu acho que o Salgroso deu ruim. É. Eu esqueci, o Salgroso deu pra validade esse Salgroso. Não, impostaram várias vezes, viu? Impostaram várias vezes. Dura só 20 minutos esse Salgroso aí, depois acabou. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Volta aqui, tem medida aqui. Tô desculpando sozinho. Aí não, meu irmão. Hummm. Vá na arquibancada, ó. É. Caralho. Não, não tem daí aquele velho. Tem? Volta. Tem 100 anos, tem daí? Caralho lá. Tem assim? Tem 10 e 4 anos. Caralho, é 50 minutos? Já passou de século. Já passou de século, né? É 50 minutos? Tá marcando? Não. Disse que tá fodendo ainda. A vida dos outros. Não, 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 não. É? É isso aí. Caralho, caralho. Caralho é bom, aquele ali é... Olha lá, anda de cavalo, pila, de bicicleta... O esgotamento é bastante discreto, é um danado pra bater em carro. Já foi tropeado aos 4 meses. Pô, já é velho, é um osso duro de um eixo. A gente tem 103 anos. É um multisúrbio de 2006 agora, não sei não. 104, 200. É, uns 30 anos atrás, a gente tem 95 anos. Caralho. Tem um de cavalo, de bicicleta, de tudo. O pequeno falou que tá saindo batendo os carros todo. É, já foi tropeado aos 4 meses. É mesmo? É mesmo, pô. Ele é de bicicleta, dá cavalo. Ah, ele passou ali agora, pô. Olha o gol que a minha vai levar. Olha o gol, vai lá. Quer inventar, Chiba? Ali, ali. Consegue pegar bandido, quer correr? É. 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 Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Caraca, aqui não vai. Capricha. Muito forte, muito forte. Muito forte, muito forte. Coluna doendo, o joelho doendo, vai oço mesmo. Todo estupido. Todo estupido. Time perdendo. Time perdendo. Time perdendo. Vai te chorar. Dá um desânimo. Ai, pô. Pulei, pulei. Pulei, pulei. Vai cuidar. Cara. Perdeu o ritmo, já era. Pulei, pulei. Pulei, pulei. Pulei. Falei, pulei. Pulei, pulei. Ah, esse grito aí foi de jogador de tênis. Vem pra cima dele, vem pra cima dela. Eu vou fazer a figurinha deles, botar mineirinha e coca-cola. Olha ele aí, coca-cola aí. Tá vinho de praia. Só tem impressão. Fiz um presta. Tá vinho de praia. 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 Cavalo pesado ali Isso é triste, isso é triste Como isso tem 14 gols? Da onde tem 14 gols? Ele tirou não Ah, esse boi branco, só bate pra frente Boi bandido Pô, a morte é difícil aquele cara do lado do Ligueiredo Onde o cara está descendo aquele desgastado, aquele barbudo E se joga pra caramba, cara Que ele, como é que ele é? É... Ô, Lucas É, como é o nome daquele jogador do vermelho? De Ligueiredo De Ligueiredo De Ligueiredo Barbudo Acabou com a bola Salada Salada Caralho Merecia ter perdido não Merecia não Merecia não Foi, 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 foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi Foi ele que chutou Se não fosse goleiro ali Aí desigou Cara, que goleiro do caralho, meu irmão Ele tava de abreada, tá? Ele tava agarrando muito, meu irmão A campanha do Real Madrid foi melhor Eu vou honrar mais Não, o... Caralho, o Ligueiredo O Ligueiredo com a maçura real do meu tempo Caralho, mas... Ô, Batista Carro de mais, Batista Eu roubo muito Roubo muito, meu irmão Só Só Uma foi e a outra ficou no caminho O Ligueiredo toda hora Toda hora terminou Toda hora terminou E o goleiro do caralho O cara perdeu não, né? Ele não errou o goleiro, não Ele não errou o goleiro, só que o goleiro... Mas tu viu o goleiro? Grande pra caralho Grande pra caralho Isso foi lá, meu irmão Caralho, a cabeça do cara botou Aquela bola que ele botou no canto O Ligueiredo, né? Porra, lá no canto E o goleiro do caralho, meu irmão E o gol de Vinícius? Foi o gol, não Foi o gol, né? O dois chutou Igual o goleiro Escorou a bola, escorou a bola Não, ele foi chato O que é isso, tio? Eu falei, fudiu, tio Caralho, mano Peguei o cabeça branco aí Peguei o cabeça branco aí, mano Tio, tio, caralho A pique é a mesma, minha filha Vai nessa O parara que a minha pique é doce Começou tarde pra caramba Acabou essa porra aí Já deu mais do que 50, hein? Acabou a ser, mano, já Caralho, meu irmão Você tá pensando que a gente jogou? Não, jogou, jogou isso Ih, eu te meti a cabeça Na bola daquela, menino Porra É a mesma coisa, mano É a mesma coisa É a mesma coisa Ganhou fora e perdeu tudo dentro de casa O Liverpool, quando ele passou Pegou a medalha Ainda esperaram os meninos Receber a taza Porra, tu viu o que eles falaram? Caralho, meu irmão Os caras são fora Na campanha dos caras Foi para a campanha Marcelo tem tido pra caramba Mas tem tido pra caramba Mas tem vontade de ir embora Acabou, vai vir embora Vai parar de ir em São Paulo Diz da vida Vai vir em Botafogo Vai vir em Botafogo Também acho que ele vai vir em Botafogo Não, Botafogo tá com dinheiro pra mancar ele Ele atribulou, rapaz Já viu que atribulou Não, ele é Botafogo O mundo que tá fazendo agora A reciclagem agora é a Flamengo e o Fluminense Mas ele tá com 34 É 34, ele? Eles estão lá fora e a gente vai ver 34, ainda tem futebol aqui, pô Pra aqui pro Brasil tem futebol, pô Aqui tá com o Diego que tá com 34, 37 Bota em sete anos Bota em sete anos Bofo disso Você deve ficar quase uma hora jantar não, meu Último lance agora Caramba, vai bater no botinho Desconta aí, pô Vai armar a conversa, aquilo bate ou tu bate Não, vai bater lá na parede, ó Olha lá na parede, ó Nossa, a roda Olha a roda, olha o cadinho É nada, é Nildo, é Nildo, Nildo não chuta, olha lá Nildo conseguiu chutar em cima de Mineiro, parceiro As três patetas As três patetas Não, não, porque a bola é muito pra fora A bola é muito pra fora A bola é que é lá no chute A bola é que é lá no chute Ele tá com cedo, ele tá com cedo Ele tá com cedo, ele tá com cedo Hum, caralho Bandeirante, meu caralho do esporte